Todo o nosso respeito A todas as mulheres desse mundo, lindão Salve mulheres, salve mulheres Música Só, sempre, só No ponto de ônibus Ela enfrenta como fez algum Rainha do asfalto Derruba um puro Só, sempre, só No ponto de ônibus Não é bonita Nem grande No rosto escorre Uma dor, uma dada E a alma chora Não é bonita Nem grande No rosto escorre Uma dor, uma dada E a alma chora Vem que vem, vem que vem Olho de medo que te cobre A missão é pequena Aleluia de boa Olho de medo que te cobre A missão é pequena Aleluia de boa Olho de medo que te cobre A missão é pequena Aleluia de boa Olho de medo que te cobre A missão é pequena Aleluia de boa Uma menina Uma menina Mulher Que não anda de salto Sou seu cavaleiro Desde pequeno Você planejava salto Uma menina Mulher Que não anda de salto Sou seu cavaleiro Desde pequeno Com você planejava salto Ela molhada espera o businho Na calçada parada Mas não passa nenhum Só, sempre, só No ponto de ônibus Ela se sopa de qualquer um O carro com ela não rola nenhum Só, sempre, só No ponto de ônibus Ela enfrenta como fez Ogum Rainha do asfalto Derruba um pulo Só, sempre, só No ponto de ônibus Não é bonita Nem grande O rosto escorre uma botada E a alma chora sangue Não é bonita Nem grande O rosto escorre uma botada E a alma chora sangue Olho de vidro que te cobre A missão é pequena Alegria de Olho de vidro que te cobre A missão é pequena Alegria de Olho de vidro que te cobre A missão é pequena Alegria de Olho de vidro que te cobre A missão é pequena Alegria de Ah! 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 Uma menina mulher Que não anda de sol Sou seu cavaleiro Desde pequeno Você planejava sal Uma menina mulher Que não anda de sol Sou seu cavaleiro Desde pequeno Por você planejava sal Uma menina mulher Que não anda de sal Sou seu cavaleiro Desde pequeno Por você planejava sal Por você planejava sal Menina Menina Só por você Por você Por você Por você Não de somä Você planejava sal Maisia Uma menina escolar Medicina Legenda Adriana Zanotto